Uma sociedade justa só se faz com a participação de todos. O Partido Verde defende as políticas de combate à discriminação e o preconceito. Se você quer uma sociedade que respeita as diferenças, venha para o Partido Verde. O Partido Verde é cidadania, ação digital, sociedade em rede, mundo globalizado, vida consciente e consumo responsável. Vem caminhar com a gente. Visite o nosso site. Partido Verde Partido Verde